Opa, meu nome é Onay e essa é minha jornada de transformação de corpo completa até hoje. Eu cresci como um moleque normal, magrinho, jogando bola, curtindo a vida com seus amigos na escola. Porém, uma noite tudo mudou. Quando o jovem Nanay tinha uns 11 anos, ele e o seu mano Miguel foram dormir na casa de um outro amigo nosso, Fernando. E de madrugada, do nada, a gente decidiu começar fazendo os abdominals escondidos. Eu lembro que na época eu tava assistindo uma série do Arqueiro Verde e o maluco era shapeado, moleque. Então eu ficava, tava querendo ficar naquele naipe. A gente fez uns abdominals por uns 15 minutos seguidos. Depois a gente foi se vendo um espelho e bum, eu vi pela primeira vez o meu abdômen. Eu acho que naquela hora deu alguma parada na minha cabeça que nunca saiu. Eu comecei a procurar mais sobre essas paradas de treino, calistenia. E encontrei um youtuber chamado Brownie e eu vi a sua transformação de um ano. Esse vídeo me motivou muito, principalmente porque eu também tinha um canal YouTube bem lá atrás. Eu queria muito ter aquele nível de força, de físico. Então eu comecei a fazer umas flexão ali. Mas com o tempo eu fui esquecendo e eu meio que desisti desse objetivo. Mas não indo atrás desse objetivo, acabou piorando as coisas pro jovem Nanay. Quando eu me mudei pros Estados Unidos com uns 13 anos, meus hábitos só pioraram. Eu chegava da escola, comia besteira e eu não necessitava. Eu fui ficando mais redondinho e mesmo inseguro querendo mudar, eu não tinha aquela disciplina pra, tipo, realmente fazer o negócio. E eu também não tinha muita noção do que eu precisava fazer. Eu era daqueles caras que ficavam procurando aquelas dicas mágicas, beba esse chá e perca 10 quilos em uma semana. Essas merdas assim, tá ligado? Então pros próximos dois anos foi de mal pra pior. Minha confiança só piorou e meu pior pesadelo era tirar a camisa em público. Eu não acho que seja uma coisa boa que, tipo, uns moleques jovens, tipo, eu tinha, tipo, 13, 14 anos, seja tão, tipo, inseguro com o corpo, tá ligado? Mas, tipo, isso era algo que já tava, tipo, em mim, tá ligado? Tipo, eu já sabia que eu poderia estar melhor. Então, por isso que, tipo, eu era tão inseguro com isso. Mas, tipo, se você, tipo, tem uns 12 anos aí, você tá com um pouquinho de barriguinha, mano, não preocupa tanto não. Quando você tiver um pouco mais velho, mano, vai lá, começa a treinar, começa a comer mais saudável e faz de uma maneira correta, tá ligado? Mas algo inesperado aconteceu, né, em 2020. Com a pandemia aí, eu tava trancado em casa e o que que eu fiz? Comecei a fazer um pouco de calistenia, comecei a correr mais na rua, corri bastante na rua. Eu jogava bastante basquete e comendo mais saudável, comendo menos calorias. Eu consegui emagrecer e perder aquela barriguinha que eu queria perder tanto. Foi uma oportunidade pra focar em mim e realmente mudar de vida. Finalmente tive o autocontrole pra fazer algo que eu queria mudar por, tipo, anos, tá ligado? Então, mano, se você já falhou, tentando aí no seu objetivo, seja relacionado a, tipo, treino, essas paradas, mano. Assim, tipo, parece ser comum essa fala, tá ligado? Mas é verdade que, tipo, se você não desistir, você não falhou, tá ligado? É só, tipo, continuar que alguma hora, tipo, você vai arranjar algum jeito de fazer aquilo acontecer. Também, só fazendo cardio e comendo menos, eu acabei ficando bem, bem magrinho, ao ponto de não ser saudável. Durante o próximo ano, eu tentei focar no ganho de massa, mas eu tinha muito medo de ganhar aquela gordura de volta. E eu também tinha muitos treinos de futebol diários, então, com muito cardio, eu também não conseguia muito ganhar peso. E eu não tava comendo o suficiente. Então, eu não consegui ganhar massa mesmo treinando bastante também. Porém, eu tinha criado a parte mais importante, que era o que? A disciplina pra fazer as coisas difíceis, tipo, eu já tinha aquela disciplina pra treinar, eu já tinha a disciplina pra comer saudável. Só faltava fazer a coisa certa, que era o que? Comer mais e continuar treinando, tá ligado? Até que, finalmente, eu larguei esse medinho de ficar gordo. E eu iniciei o meu bulking, aquela fase onde você foca no ganho de massa. E comecei a comer mais, eu comecei na academia, em vez de treinar em casa. E os meses foram passando, eu comecei a ver mais e mais evolução e fui aprendendo ali como que eu ganho mais essa massa. Durante esse mesmo período, eu comecei a voltar no YouTube, começar a fazer vídeo de novo, algo que eu tinha parado anos atrás. Que era um sonho ali de criança, tá ligado? Postando minhas primeiras evoluções, eu sofri bastante hate. O que faz sentido, porque eu era bem magrinho ainda, tentando dar umas dicas de treino, ou tipo, só mostrando minha evolução, que não era tão significante. Então faz sentido, mas assim, muita gente me chamando de frango, criticando, tá ligado? Mas querendo ou não, era a realidade, tá ligado? E eu queria evoluir ainda mais. Eu continuei postando e os vídeos foram atingindo mais pessoas e o canal foi crescendo. Saber que eu podia estar motivando alguém que estava, tipo, numa situação parecida comigo e que eu estava, tipo, realmente motivando, me deu ainda mais motivação nos treinos pra filmar. E eu só posso agradecer a vocês por estarem me acompanhando nessa jornada muito louca. Durante o meu bulking, eu fui de 57kg pra 72kg em volta de, tipo, uns 8 meses. Mas esse peso não foi só músculo, não foi só massa, também tinha bastante gordura. E como um ex-gordinho que já tinha emagrecido, ver, tipo, a barriguinha voltando foi foda, moleque. Eu acabei deixando afetar bastante a minha confiança. Eu até parei de postar tanto no YouTube por, tipo, uns 2 meses ali, onde eu tinha postado, tipo, uns 3 vídeos em 2 meses. E eu estava menos motivado porque eu não estava gostando, tipo, de como eu estava me sentindo com o meu corpo, tá ligado? Mas eu já estava feliz com os meus ganhos. Eu já tinha ganhado bastante massa. E, assim, eu pensei, ah, vou tentar um pouco fazer o quê? Um recomp, que é, tipo, quando você foca no ganho de massa ainda, mas você vai abaixando um pouco as calorias pra ver se você consegue usar a sua fonte de gordura como energia pra ganhar massa. E foi isso que eu fiz ali por uns 2 meses pra chegar onde eu estou hoje. Eu fiz ali mais cardio, comecei a comer um pouco mais limpo. E agora eu estou com em volta do mesmo peso, de, tipo, uns 70 pra 72 quilos. Só que eu estou bem mais definido, então eu ganhei massa e perdi gordura. Mas, assim, eu não tenho nenhum shape extraordinário. E eu sei que eu ainda tenho muito pra evoluir, tá ligado? Mas eu posso dizer que eu deixei o nanazinho orgulhoso. Continuo treinando 6 vezes por semana, em casa e na academia. Tentando comer bem e filmando conteúdo aí, filmando essa jornada pra vocês. E eu realmente espero que, tipo, eu filmando essas paradas, tipo, filmando minha evolução, seja alguma fonte de motivação pra você. Porque, tipo, pra mim esse é o sentido de tudo isso aqui, tá ligado? Obrigado por assistirem. E fala aí, o nanazinho, o que é que eles devem fazer? Eu espero que vocês comecem a se inscrever no meu canal e dar os seus likes. E é isso. Tchau. Nós nos vemos no próximo vídeo. Falou!